A pesquisa realizada ao longo de dois anos por um professor e pesquisador do IFAC, Instituto Federal do Acre, aponta que há resíduos de DDT em solos acreanos. A pesquisa levou em consideração solos de 17 municípios acreanos. Dos 17, apenas um não apresentou índices de contaminação. Nessa pesquisa a gente concorreu ao edital da FUNASA, que era o ponto, era a descontaminação de áreas com DDT, mas como aqui no estado do Acre não havia nenhum estudo, nenhum relato, a gente escreveu esse projeto voltado para a questão de fazer um levantamento, saber como que está os solos, onde foram aplicados nas casas, se esses solos apresentavam algum resíduo ou estavam contaminados. O aposentado de 64 anos, seu José Aguiar, trabalhou durante mais de 15 anos com a aplicação do pesticida. Em sua gestão, Aguiar ajudou a erguer a sede da superintendência no município do Bujari e afirma que nenhum resíduo foi despejado ou armazenado no local. Até porque quando foi feita aquela sede, o DDT já tinha sido extinto, já não tinha mais DDT. Então o inseticida que foi guardado lá, esse novo inseticida que tem uma validade de 90 dias e tudo e tal, é coisa mais light, não é aquele malvado do DDT. O DDT não foi guardado em Bujari e está certa, a pessoa que fez essa pesquisa está corretamente. Eu estou em frente à antiga superintendência de campanhas de saúde pública, a extinta Sucam, que foi apontada como responsável pela morte de pelo menos 240 ex-guardas borrifadores que aplicavam o DDT nos bairros da capital acreana e de todo o estado do Acre, sem as menores condições de segurança no trabalho. Dos mais de 500 trabalhadores contaminados, hoje restam apenas pouco mais de 200 para contar a história. História de muito sofrimento, de muita batalha e hoje de muita doença, no final da carreira é muita doença. porque no ano de 1970, no dia 23 de novembro, eu ingressava nessa instituição. Eu me considero uma pessoa na fila da morte sem saber o dia que eu vou entrar, mas que vou entrar, vou.